E aí galera, Silvano Almeida está chegando aqui no canal para trazer uma grande novidade para vocês Hoje é dia 4 de novembro de 2022 e é o nascimento do nosso filho Davi A família Silvano Almeida está crescendo, logo estaremos com mais um integrante aqui do canal Silvano Almeida É isso aí, hoje é o dia do parto do nosso filho Como eu disse ali no início do vídeo, dos shorts que eu gravei e coloquei aqui no canal Eu estava muito feliz e eu estou muito feliz com a chegada do nosso filho Davi Nos acompanhe aqui, vou filmar alguma coisa para vocês ali E até a chegada do nosso filho Davi, é isso aí Deixa o seu like no vídeo aí, se inscreva no canal E ative o sino de notificações E aí galera, estamos agora aqui aguardando Daqui a pouquinho, às 5h30, será o quarto Que está aqui as MCs Esperando, estamos ansiosos E Davi está aqui Parabéns Parabéns Começou a chorar de nascer Que bonitinho E aí galera, Davi já nasceu Está aqui com a mamãe Está aqui com a mamãe Está aqui, o amazinho de papai Já mamou Já encheu a barriguinha E está aqui meu lindinho Estou muito feliz, muito feliz Muita emoção Graças a Deus Graças a Deus Deus é bom Ele acabou de amamentar Agora está tirando o som daqui Galera Olha É a cara do papai 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 E aí galera, eu vou tomar meu primeiro banho Meu primeiro banhozinho Hoje E já vamos ter alta para ir para casa E aí pessoal, o Davi já está aqui Todo arrumadinho Uma roupinha de saída maternidade O nome dele aqui Está aqui o filhinho Já arrumadinho para ir para casa E agora meu vídeo pessoal Vou mostrar para vocês aqui O pai colocando a criança Para descansar um pouquinho Pós mamada Para evitar ver os refluxos Que refluxo fisiológico ele já tem Mas aí tem que... Todo bebê tem Mas tem que evitar, né? Coloca aí mais inclinadinho assim Depois que arrumou Agora eu vou mostrar para vocês O rostinho de Davi Que está ali E o rostinho do papai Vejam Ó Davi Com a carinha fechadinha Olha lá a carinha do Davi Para não fazer o igual Que engraçadinho Aqui a gente está na sacada Olha o hospital Aqui na frente para a sacada Hospital Santa Catarina Olha As coisas já estão Arrumadas Para a gente ir embora para casa Aqui o carimbo da placenta Que a médica fez com todo carinho Com a equipe dela para nós Aqui o bebê conforto Onde Davi vai ser instalado Daqui a pouco para a gente ir embora Mochilinha Nós já almoçamos Está tudo ok Olha o vecinho Onde ele ficou Ele está bem inclinadinho Também por conta do refluxo Fisiológico De todos os bebês Então já tem que ficar assim E esse foi o quarto Onde nós passamos O final de semana Incrível e abençoado por Deus E aqui está o O resultado da nossa Bela aventura Nossa felicidade Do momento Davi Almeida Desseis Cara Do pai Não, eu não amo mais Tudo bem Está ótimo Eu amo o pai Eu amo o filho Então está tudo certo E para quem não é inscrito No canal Aproveita Já se inscreva Deixa o seu like E ativa o sininho As notificações É isso aí galera Vamos para casa agora Curte o nosso filhão Pronto galera Agora estamos indo para casa Davi está aqui Esposa E já tomou banho Está aqui bonitinho Saindo da maternidade Até dormindo Aqui no sombrio Se você não está inscrito No canal Aproveita Já se inscreva Deixa o seu like E ativa o sininho De notificações E é isso aí galera Deus abençoe a todos vocês Obrigada Deus Deus abençoe a todos vocês Obrigada 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 Deus abençoe a todos vocês